Aqui ele fala uma coisa, escuta essa senhores, homofobia é até uma patologia. Quem é que você conhece que tem ódio de homossexual e quer matá-los? Esse cara tem que ir pra cadeia. Quem é? Quer dizer que qualquer um que é contra a prática homossexual é homofóbico? Olha que jogo perverso. Eles podem dizer que nós somos doentes, mas se você disser que a homossexualidade é uma doença, eles querem te processar. Agora eles podem dizer que eu sou homofóbico. Antes de qualquer lei ser aprovada nesse sentido, pra você ver o nível em que estamos. Gente, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Escute só. Olha só. Olavo de Carvalho, filósofo, 17 de maio de 2007. Só a opção total pela irracionalidade, explica que sobre a alegação de proteger uma comunidade contra a mera opinião alheia, se busque submeter a novas perseguições judiciais, outras comunidades que não estão expostas ao simples risco de ouvir palavras desagradáveis, mas de morrer em campos de extermínio, como foram os judeus. Minha gente, Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 4, inciso 8, inciso 9, também pode entrar. Está aqui, está na Constituição, inciso 6, está aqui. É livre a manifestação de pensamento. É livre a manifestação de crença. Você pode discordar de mim que sou evangélico. Quanto você quiser. Não concordo com a teologia, não concordo, acho que está errado, é um direito seu. Você só não pode me xingar. Nós não podemos aceitar isso. A imprensa, a imprensa brasileira, que sempre foi fantástica, e quando alguém quer colocar, calar, amordaçar a imprensa, ela diz, nós não estamos na ditadura. A ditadura já passou. E nós não vamos ter aqui uma ditadura gay no país. Eu vou, eu repito, podem me processar. Eu não tenho medo. Não vão me intimidar. Não vão me pressionar. Eu vou até o Supremo Tribunal Federal. Acredito na imparcialidade do Ministério Público Federal, que tem dado essa demonstração. Acredito na Suprema Corte Brasileira, que é a Guardiã. Vamos ter um cisma nesse país. E nós, como cidadãos, vamos para a rua. Vocês escolheram a pessoa errada. Vocês escolheram o jeito errado. Vocês estão pensando que são cidadãos imunes a críticas. Ninguém é imune. Nenhum grupo social é imune a ser criticado. Ofendido é outra história. E eu quero avisar. Há pastores evangélicos. Há padres. Há religiosos e há cidadãos. Se a lei for aprovada. Se a lei for aprovada. Ela vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos questionar. O direito de culto e o lugar é inviolável. O direito de crença é livre. E não vem querer dizer que a Bíblia é um livro homofóbico. E eu quero dar uma palavra. Se você quer deixar de ser homossexual e a ser um heterossexual, porque você foi criado como macho e fêmea, e não como bissexual ou andrógeno, eu quero dizer para você que Jesus pode mudar isso. Eu não tenho capacidade de mudar. As igrejas estão lotadas de pessoas que quiseram mudar. É um direito querer mudar. É um direito da pessoa. Se você quer mudar, ninguém pode obrigar o outro a mudar. Nem Deus. Nem Deus obriga ninguém a servi-lo. A Bíblia diz assim, Deus falando, Filho meu, dá-me o teu coração. Nem Deus obriga ninguém a servi-lo. A intolerância religiosa é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. E a intolerância sobre a questão da homossexualidade é tão terrível quanto a intolerância religiosa. Está no mesmo nível e no mesmo padrão. O que a Inquisição fez, mandando para a fogueira, mandando para a tortura, hoje processa. Eu processo. Olha, o que você vai falar? Eu processo. Eu não tenho medo de processo. Eu creio na Constituição do meu país. Eu creio em Deus. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu creio. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim nessa questão. Não vou arredar um milímetro. Não vou arredar um pé. Eu vou até o final. Se é para haver um questionamento na opinião pública brasileira, eu estou aqui. Não adianta querer pressionar as emissoras de TV. Os donos das emissoras são gente muito inteligente e conhecem as coisas. Não adianta. Eles usam de tudo para botar medo. Não, cuidado. Você vai ser processado. Não abre a boca para falar que você é contra a homossexualidade, que você é homofóbico. Homofóbico é uma vírgula. Eu não sou preconceituoso. Eu tenho conceito firmado. Eu tenho direito de me expressar. Colegas pastores querem chegar até nós. Querem nos atingir. Nós vamos até Brasília. Eu vou dar aqui a data. Nós vamos até Brasília. Nós vamos entregar documentos a senadores e deputados. Nós vamos para a rua. Se o nosso direito se tentar enviolentar o nosso direito. Nós vamos usar dentro da legalidade. porque ninguém pode calar a expressão. Eu preciso que você, meu irmão, ore por mim. Me cubra com a sua oração. Me cubra com oração. Eu quero deixar essa palavra aqui. Eu quero deixar essa palavra. a coisa vai ter desdobramentos. Vocês vão acompanhar. Nós vamos ver. Eu quero que você reflita sobre isso aqui. Eu quero deixar essa palavra.